Eu quero fazer uma oração juntamente com a igreja Mas eu quero dizer pra ti Se você crer A partir deste momento Deus vai começar a mudar a tua história Eu sempre falo isso Porque eu acredito nesse Deus que nós servimos Não foi por acaso Que depois de 19 anos dando ataque de epilepsia Eu estou aqui hoje curado É porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso A medicina diz que não dá Mas ele diz que dá O homem diz que não tem jeito Mas ele sempre dá um jeito Aleluia Ele diz que tudo o que nós pedimos em oração Cremos Nós vamos receber Será que você consegue acreditar? Será que você tem fé o suficiente neste momento? Você sabia que Jesus quando andava Ele dizia a tua fé te salvou A tua fé te curou É pela nossa fé É conforme o nós acreditar Não é simplesmente porque eu ouvi o pastor pregar O pregador pregar E eu dizia eu já acredito Não Muitas vezes nós temos que passar por prova Quando vem aqueles pensamentos ao contrário Que Satanás coloca no nosso pensamento Na nossa mente Dizendo aqueles crentes São mentirosos Aqueles crentes estão inventando história Porque querem dismo e isso e aquilo outro E você resistir a esse ataque de Satanás E continuar acreditando no que diz a palavra Que Jesus cura Jesus liberta Jesus salva Jesus tira O homem e a mulher Lá do monturo do lixo E coloca no lugar de destaque Você tem que continuar acreditando Mas se houve isso contigo no passado Hoje A partir deste momento O Senhor vai agir na sua vida E você vai mudar De pensamento Porque Deus Quer que você acredite Porque além dele curar aqui E dele abençoar aqui Ainda tem um lugarzinho no céu É a sexta campanha da vitória E já tem gente dando testemunho Porque tem gente Que estão lutando contra dúvidas E já estão acreditando E hoje você vai começar a ser abençoado Você que vem pela primeira vez Eu vou orar A irmã Renata já vai cantar um hino Já vai preparar E eu vou dar minha oração Depois de orar junto com a igreja Eu vou orar E você ergue as suas mãos junto comigo E ora juntamente comigo neste instante Vamos orar Pai amado Que Deus bendita Deus de poder Deus de bondade Deus de amor E de misericórdia Eu te adoro Senhor Eu te louco Eu te exalto Eu promovido Teu nome Eu te agradeço Meu pai Eu sou um grato a Deus Como eu falo Sempre nas minhas orações E também Nando meus atos Meu pai Eu quero agora Neste momento Senhor Interceder Aquelas pessoas Que estão aqui Nesta noite Talvez é a primeira vez Que ela entrou Nesta igreja Talvez Senhor Ela nunca gostaria De estar aqui Mas hoje ela está aqui Porque o Senhor Trabalhou Por favor dela Para ela estar aqui Pai E ouvir a tua palavra E sentir a alegria Que nós sentimos Que só o Espírito Santo Pode produzir Na vida De um ser humano Pai Eu quero interceder Por ela Senhor Talvez a fé Dela não alcance Talvez ela Esta fraguinha Não está Desacreditada De tudo Ela veio aqui E adeus Somente para Ver o que Está acontecendo Mas eu quero Senhor Pelo que eu Acredito Na tua palavra Que o Senhor Faz uma obra Na vida dela Se for cura Se for cura Ture ela Senhor Mais o mais Especial Guarda ela Embaixo Das tuas mãos Trabalha Na vida dela Não deixa ela Sair dos teus Caminhos Que tu tens Chamado Para que ela Venha ter a salvação E além das bênçãos Terrenas Tem um lugarzinho No céu Onde o Senhor Tem preparado Para todo aquele Que te aceitou Como salvador Jesus Em nome de Jesus Eu determino a vitória Eu determino as bênçãos Na tua vida Nesta noite E que o Espírito Santo Venha ter a liberdade De agir no meio Desta igreja E na vida de cada um Amém